Música O confiança pra mim é minha paixão, é tudo, é minha alegria Então nós mulheres estamos amando cada dia mais esse time É muito amor pelo time E quando não tem um jogo pra mim, o final de semana pra mim é perdido porque é meu hobby, é minha paixão Não tem outra coisa, o confiança é minha vida, é minha paixão em primeiro lugar Eu vi aquela campanha com o confiança que ia subir pra Série B que faltou um pouquinho Sofri com confiança, sofri no jogo contra o Rio Branco aqui Eu vi o confiança subir de Série D pra Série C Cada vez mais a gente vê mais mulheres vindo ao estádio, isso é espetacular Quebramos o tabu de muitos homens que tem discriminação por as mulheres no campo E nós mostramos a eles, nós temos valor A mulher pode estar onde ela quiser, inclusive nos estádios de futebol Esse movimento tá crescendo cada vez mais, grupos de meninas que frequentam o estádio E tem que ser isso mesmo, a gente tem que tomar todos os espaços possíveis E muitas delas entendem mais do que homens A mulher é idrosa, a mulher dá palpite, a mulher xinga, a mulher reclama de juiz É o empoderamento feminino, então as mulheres cada vez mais ocupam os espaços Eu gostaria que mais mulheres participassem porque aqui é uma adrenalina maravilhosa As mulheres amam futebol, eu amo futebol Eu mesmo não perdi um show desse ano ainda Mas é bom, é bom o participador, ainda mais acompanhar de perto é melhor ainda Nós temos um grupo chamado as proletárias, que são formados por meninas, torcedoras, mães, amigas, donas de casa, profissionais Foi pra ter que as mulheres comentarem, apoiarem o time Foi crescendo, o grupo foi crescendo, a gente não imaginou que ia chegar nesse ponto Porque a vida, né, tá com todo mundo sempre aqui na sua bancada Sempre no estádio, tá sendo e apoiando E feliz dia da mulher, né Feliz dia das mulheres Feliz dia das mulheres pra todas as proletárias Nós mulheres do cinema proletárias, deixamos feliz das mulheres pra vocês K Feliz dia das mulheres Feliz dia das mulheres